E aí seus doidos, chegando com mais um vídeo de GTA San Andreas do Playstation 2 original com legendas em português, parte 3 Mano, enquanto eu tô falando feito um retardado, aproveite pra você se inscrever e não deixa o like ainda Não deixa o like, deixa o like só se a gente acertar essa cesta, cara Vocês prometem, prometem Se eu acertar essa cesta, vocês vão deixar o like? Promete, promete mesmo, cara Tô ouvindo, hein, tua mãe vai mijar na cama se tu não fizer isso, cara Ou você mesmo, né, eu acho que é melhor você, né Você vai mijar na cama se você não deixar o like e a gente acertar essa cesta Então vamos lá, CJ, vamos lá, CJ Bateu, bateu Eu tenho que acertar, eu tenho que acertar Acertei Deixa o like, cara, eu não falei em que hora que eu ia acertar I'm tired of you not listening to me, girl And I'm tired of you acting like you own me I can see who I want to see It just ain't right, you saying some cello motherfucker Oh, what? A no-good, narrow-minded, hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess, sweet Cisless killing right, but a boyfriend from the south side wrong? Some things ain't just meant to happen I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound good, girl His name ain't Hernandez Well, Leroy Lopez did Or Lopez, either, you racist fuck That ain't how moms raised us I ain't racist, I just know how they feel about you And look at you You dress like a hooker Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing Shut up, Carl I'm just trying to protect you For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so É, mano, já deu pra ver, né? Os caras tão com ciúme da irmã deles É, vamo ver Eu acho que vai dar treta, hein? Vamo atrás do namorado dela, cara? Vamo atrás? Vamo lá, vamo Campo de Salgueiro é onde a gente tem que ir E olha só o que a gente tem na garagem pra fazer essa missão Uma bike, cara Eu deixei ali a minha motoca no último episódio numa missão doida ali Mas vamo lá, daqui a pouco a gente chega Vamo atravessar ali? Não, vamo passar honestamente Pedalando o CJ com sua arma Dá pra atirar? Dá pra atirar? Não Opa Hum, que isso? Sai, 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 sai A gente não vai vir de bike, não, mano A gente vem de carro mesmo Estamos chegando na parada aí da primeira missão do episódio de hoje Bora ver, cara Eu acho que essa missão é maneira, mano Eu acho que é maneira Campo de Salgueiro Vamo lá, mano O Sweet, o irmão aqui do CJ Já deu essa dica Pega esse carro e vai pra balada Vamo lá, mano Vamo ver pintura não, cara Saída de ar também não Vamo achar o mais barato possível aqui Só pra gente cumprir essa missão Mais barato caramba, mano Vamo meter um nitro aqui Dez vezes de nitro Meu Deus, mil reais Vai deixar a gente sem grana Mas tô nem aí, cara Tô nem aí Comprei essa bagaça mesmo E vamo lá Vamo ver se esse carro vai correr, viado Vamo lá então pro encontro, cara Pra fazer, mostrar, ferver Pressione bolinha o L1 Para ativar o nitro Cara, eu vou ter que pegar uma reta, né A gente tem que pegar uma reta Pra usar esse nitro Vamo chegando aqui de boa Vai atropelar umas pessoas Ah, aqui tem uma reta Sai daí carro, viado Deixa eu... Ah, não, mano Vai, sai, 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 sai Vamo lá Boa, acelerou Sai da frente, sai da frente Cara, não dá nem pra fazer Mano, que isso Vamo desligar Desliga essa bagaça Não tá ligado, cara Desliga Vai não, mano Vai não, desliga não, cara Vamo ter que atalhar aqui Pra chegar lá nessa parada Com o nitro e tudo Tô gastando meu nitro, cara Eu não queria Mas eu quero sim Vamo pegar essa reta Sai, 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 sai Sai, 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 mano Vamo chegar lá com o carro destroçado, véi Acabou o nitro Ah, tá no fim, véi Tá lá no fim Policial quase que eu bati nele E ele avançando o sinal, né, mano Polícia sem vergonha aquele ali Vamo lá de novo, CJ Não tem mais, cara Mas mesmo sem nitro O carro é veloz pra caramba, viado Vamo chegar É aqui Vamo lá Eu esqueci como que faz os movimentos, mano Eu acho que a gente não vai passar de primeira nessa missão Vamo prestar bem atenção aí nas dicas desse doidão Cara, tem que apostar, viado Eu tenho 58 dólares Eu vou ter que apostar o quê? 58 Vamo aumentar como, cara? Ah é, dá pra aumentar, né? Vamo, a gente tem... Ah, vamo... Vamo ficar com 40 dólares Vamo prosseguir Olha a roupa do doido, né, mano? É uma gangue aí também do GTA Nosso... Ah, tá dando dó do carro, cara A gente acabou com o carro pra fazer essa missão E botou uma baranga aqui junto com a gente ainda Vamo lá, como é que é, cara? Capricha Vai Ih, mano, é errado Vamos modificar uma parada mais barata agora, né, mano? Vamo lá na pintura Deixar ela bem sinistra Pintura número 2 500 Caraca, é caro, hein, véi? Pintura número 1 É, mais bar... Não, também é 500, cara Tá de sacanagem Pintura número 3 Então vai lá, tudo é 500 mesmo Vamo lá que a gente já acostumizou E vamo chegar pra dançar Pra botar esse carro pra pular de vez Nosso carro tá chegando pior ainda, cara Mano, tá destroçado o nosso carro Vamo apostar aí com o cara Uma grana boa, mano Que a gente vai conseguir agora Vamo aumentar essa aposta aqui, cara Aumenta, aumenta, aumenta Pra pelo menos... Ó, a gente tem 500, cara 500 dólares Vamo apostar tudo 608 A gente já tinha colocado Uma grana na mesa Se perder Vamo ficar sem grana, né, mano Vai lá, cara Eu acho que agora Eu já aprendi o macete Vamo então, CJ Sobe, sobe Vai Vai, vamo, vamo, vamo Aê, mano Aê, boa Por enquanto tá tranquilo Movimentos fáceis Fáceis demais Fáceis demais, cara Bota mais difícil nessa bagaça Vamo acelerando Já tá aparecendo mais movimentos Na sequência Por enquanto 100% eu acho Pelo menos eu acho Vamo, CJ Vamo, CJ Boa Vamo ganhar essa aposta Vai lá, moleque Vai, moleque Vai Aí Aí Pra baixo Pra cima Pra baixo Cima Pula Baixa Sobe agora Hum, demorei um pouquinho Mas vai de boa Tá de boa Os caras tão secando a gente, mano Não dá nem pra ver o resultado Que eu tô concentrado aqui A mulher já tá pulando Igual o canguru ali, cara Agora é mais complexo Que são aqueles na diagonal Mas tá tranquilo Ih, errei Acertei Errei Acertei Vamo Vamo, cara Só mais um Só mais um Boa, velho Nossa, a gente tá ganhando o dobro aí do adversário Tá facinho Tá facinho Não, agora tá difícil Caramba, mano Vai, vai Acabar mais não Caraca, mano Boa Boa Aí 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 Meio ruim Meio ruim Dá pra melhorar Dá pra melhorar Errei totalmente agora Vai, vai, mano Última Ganhamos disparado O dobro do adversário Pegamos a manha Pegamos as manhas E os caras Mano Esse aí é um Um deles é o namorado Da nossa irmã E a gente foi mesmo Pra tirar onda com os caras Conseguimos ganhar E eu acho que eles vão dobrar A aposta pra gente, né Apostamos 600 Vamos ficar com quanto Ah, ela tá comemorando, mano Since we told me to keep an eye on you Make sure that we're Oh, darling Eu acho que ele já viu Como Céu E about themia Estou Entrou Estou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mercadinho tem algum rango Eu acho que a gente tá bem magro, hein, véi Ih, cara, nem apareceu ali É, não, até que não estamos tão magros Vamos ver se tem alguma coisa boa aqui Sai daí, ô magrelo Mano, não tem nada de comer aqui, não? Ah, tem, tem um joguinho Vamos passar de fase, cara Que, mano, que porcaria de jogo é esse? De navinha Como é que faz? Como que atira, véi? Ah, ih, não A gente não sai do lugar, não, cara A gente não consegue sair do lugar Aí vem uma bomba Ah, tá tranquilo, véi Ah, sai sim Mas só que Só visualmente, não Jogo horrível, cara Jogo horrível Vamos atender esse celular de uma vez, cara Cadê o nosso carro? Vou atender, não Eu desliguei, cara Ih, tem balas Ah, vocês estão Vocês estão tirando, véi Vamos meter bala neles Literalmente Mete bala nos balas Cadê os caras, mano? Opa, ali não Ali é do bem Isso Vai, CJ Mata sem dó, CJ Cadê o corno? Não, essa não, véi Cadê os caras, mano? Ô, tem uma parada ali, hein, véi Tem uma parada ali Bora ver o que é aquilo Hum Tem um cara ali, véi O que ele quer? Você está procurando o encontro Não, não, mano Isso aí é pra gente apostar outra parada Não, não quero, não Sai pra lá, ô Sai pra lá, cara Como que responde? Ah, vambora Vambora Nada, cara Vamos matar esse doido Não Matar, não Vamos comer na porrada É, cara Isso aí Eu tô nervoso Tô batendo sem dó E sem nada Nossa, mano Ele tinha uma merreca Só uma nota ali, cara Vamos pegar o nosso carro E fazer uma missão, né, véi Vamos pra outra green A ver A ver Nossa galera, sai sai, vaza, 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 vai explodir cara, matou eles todos, matou os balas todos, mano, não tem um doido ainda, pega a arma, pega a arma CJ, mete bala, mete bala, mete bala, isso cara, mano, a gente perdeu nosso carro de bobeira viado, mas ganhamos uma grana hein, vendemos o carro, vamos dizer assim, caraca viado, pegou fogo mesmo, eu acho que a gente pegou uma arma diferente hein, não, não pegamos, tem ambulância, vamos de ambulância aí pra próxima missão, ou melhor, vamos pular o muro aqui e chegar na próxima missão cara, o Big Smoke ali cara, polícia já tá vindo, bombeiros também tão chegando, vamos aí no Big, é meia noite cara, tô no tarde hein CJ, ah, não vai falar, achei que tinha que vir de carro né mano, o Glock, essa missão é top cara, essa missão é maneira, a gente vai pegar o amigo nosso que acaba de sair da cadeia, a gente vai lá, vamos lá turma, carro do Big Smoke mano, é maneirinho, é maneirinho, a gente anda nele direto maluco, vamos atalhar aqui né, vamos na contramão mesmo, acho que é longe hein, nossa viado, é um bala ainda, vontade de descer e meter metralhadora pra cima dele, acho que a gente não vai enfrentar ninguém mano, nossa energia tá na metade, ainda não achei nenhum colete a prova de balas, oi, cara já passei cara, tá ali, vamos acabar com o carro do Big Smoke, porque vocês sabem né mano, a gente não vai com a cara dele, eu vou chegar ali e explodir o carro mano, eu não gosto do Big Smoke e vocês vão entender pra quem não assiste a série, não, nunca zerou GTA mano, vai aprender porque, ah não deu tempo de acabar velho, eu queria destruir antes, mas sai de boa, vamos lá, vamos lá, ai mano, mano, tirando onda, acabou de sair da cadeia, agora não é Jeffrey mais não, hoje é Locke, e agora a gente vai se envolver com a gang dos espanhóis mano, novamente, ele é rapper e ta bolado que o cara roubou as rimas dele, o carro do Big Smoke tava destruído, recuperaram ele, mais uma vez o Luciano Huck apareceu ali cara, e quando a gente conversava e reformou, vamos chegando, essa é longe hein, vamos destruir mano, vai vai quebra quebra, só falta, mano, só falta ficar assim, ah não é possível, ah não véi, não é possível cara, não é possível mano, não é possível cara, sacanagem mano, ah mas pelo menos eu matei o Big Smoke, tem um lado bom dessa coisa mano, tem um lado bom dessa coisa, eu achei que o carro ia desvirar sozinho, não desvirou, vamos lá de novo, vamos lá de novo, vai, chegamos mano, tava pertinho, pelo menos agora 100% em grana, em barriga aliás, essa é maneira mano, perseguição de moto se eu não me engano, vamos lá com o Oceloc mano, Oceloc, ou Jeffrey, vamos tocar a campainha do maluco aí mano, eu acho que ele, algo me disse que ele não vai gostar que a gente toque a campainha, é o Fred, esse cara é retardado mano, ele tá querendo criar treta porque o cara roubou a música dele né, as rimas dele, e olha lá mano, humm, pegou a motoca, vamos, 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 é, mó doideira né cara, eu saí da moto, é sério véi, eu saí da moto, mano, perseguição é sinistra, vamos descendo, vamos descendo, ih, tá ali esperando, vamos dar tiro, vai lá, cara, eu não tô enxergando nada véi, ou tá escuro, vamos ver aqui mano, cadê o brilho dessa bagaça cara, tá no máximo, mas tá escuro pra caramba, mano, vai lá ô Fred, vamos focar aqui que a gente não tá enxergando muito bem, tá meio escuro véi, é, tá escuro, ah, você tá ali, viado, pode esperar o papai, espera o papai, não mano, vai cair não, a gente não tem perícia com a moto ainda não, vamos, viado, hoje é clock, hoje é lock mano, vai Jeffrey, vamos Jeffrey, vai subir na moto não cara, mano, vamos meu filho, vai subir na moto não cara, só, mas que corno mano, vocês viram, tá de tiração, viado, vamos chegar lá, vamos, 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 vamos antes que ele foge, quebra esse poste, pode quebrar, tá permitido, vamos passar aqui, sinal, sinal fechado, mas a gente atalha, e o maluco tá esperando a gente, ele é, ele é doido, velho, é, eu sei que ele tá dali, molecada, eu tô ligado, mas vamos esperar ele fugir dali, e a gente pega ele mais a frente, aí ele vai, ele vai descer lá, a gente vai encontrar com ele aqui embaixo, mano, tenho quase certeza, vamos ver, vamos ver, ele tá subindo, é, vamos ter que subir, vamos ter que subir ali, caraca, mano, ah não, ele tá ali, velho, a gente perdeu ele de vista, ah, vamos moto, vamos moto, vamos lá, cara, é agora, hum, caraca, mano, ah, agora pegamos uma reta boa, agora dá pra chegar no maluco, nossa, sobe, 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 boa, ah, é fechado aqui, cara, eu queria atalhar, mano, pra pegar ele desprevenido, o maluco vai fugir desse jeito, aí, tá ali em cima, tá ali em cima, encontramos com o doido de novo, mano, encontramos com o doido, aí, sai, 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 isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mata, 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 vamos, vamos, cara, atira, que pontaria fudida é essa sua, hein, vamos chegando, vamos chegando, tem moto, sai, nossa, veado, a moto veio ao contrário, cara, veio na contramão ali, vamos pegar o Fred, sai, outra moto ali, quase que a gente pega, vamos lá, Fred tá lá embaixo, mano, ele vai entrar ali, oh, 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 aí o papai pega, hein, aí o papai vai pegar, papai vai pegar, não, ele entrou ao contrário, ele me enganou, ele me enganou, hum, vai, vem, 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 vem pro pai, vem pro pai, ele vai entrar no shopping, cara, já entrou na praça, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, 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 mata esse cara, meu filho, mas que pontaria que tu tem, veado, vamos andar de skate, de moto, na pista de skate, subiu errado, freio, mano, nossa perícia é uma porcaria em motos, sobe, oh, CJ, faz favor de subir na moto, obrigado, tá, muito obrigado, agora vamos sair e vamos atrás, atrás do Fred, cara, vamos, 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 acelera, acelera, e aqui dá pra talhar, hein, tem que tomar cuidado, nossa perícia em moto é uma porcaria, cara, o cara vai fugir, sobe, tá lá do outro lado, mano, CJ, pega essa reta, vamos, 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 a polícia, vamos matar um bala pelo menos, e ele tá aqui, cara, não fugiu muito, não fugiu muito, cadê ele? Ah, tá ali, vamos, vamos, pega, 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 hum, acelerou, hein, cadê o maluco, velho? Fred, pega, pega, vamos, ah, agora eu não bati não, mano, agora eu não caí não, ele, ele tá provocando a gente, mano, ele para ainda pra tirar onda, e subiu aqui o doido, vamos descer esse CJ, hum, na linha do trem, agora sim, mano, agora eu quero ver, agora a gente pega o doido, já estamos com a metade da energia, sobe, sobe, nossa, tem uma gangue dele ali, cara, tem uma gangue do doidão, vamos matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar, tem bala também, cara, vamos matar a gangue dele, a gangue dele é o foco de agora, vamos CJ, tu tá quase morto, CJ, o que que aconteceu? Pegamos, velho, pegamos, a gente apanhou, opa, caraca, é verdade, fomos muito mal, cara, muito mal mesmo, mas conseguimos, cara, quase morrendo ali e passamos, ele não quer voltar pra nossa gangue, e agora, eu acho que eu vou ter que bater outro rango ali, mas CJ já tá ficando gordinho, cara, a gente só tá, olha, eu tô quase batendo nele, na moral, velho, mas vamos levar ele, eu acho que é pra casa dele, vamos lá, vamos levar esse doidão, já valeu bem a perseguição ali, a gente tem que melhorar bastante, sai, velho, caraca, tô deixando, mano, é, não vou cortar essa parte pra vocês verem, é, lendo o diálogo entre os dois, é, lá no burger shot, que ele quer ir, vamos empinar essa motoca, não dá, não dá, não dá, freio na hora certa, aí, tamo melhorando, cara, tamo melhorando aí, pelo menos a perícia com motos, tem polícia aqui, mano, os policiais aqui são tranquilos, tão vendo a gente passar 300 por hora e não tão falando nada, se essa moto tivesse nitro, meu amigo, ninguém segurava, ô, freia, caraca, velho, eu tô quase morrendo, eu tô vendo isso, se a gente bater aqui, já era, a gente perde a missão, mano, tem burrice, vamos chegar de novo, vou ter que passar aqui, ah, chegamos já, mano, é ali, aproveitar e comer um hambúrguer, né, chegamos, boa, a moto tá meio, a moto já tá meio fodida, mano, vamos lá fazer outra missão, velho, eu acho, ah, vamos lá, né, vamos fazer mais uma missão, só que é entre as 10 e as 6 da manhã, entre as 10 da noite, ainda tá longe, vamos aproveitar e bater um rango, é melhor, vamos aqui, cara, sem energia, comeu um hambúrguer, a gente ia comer uma pizza, se eu não me engano, ali, antes, vamos lá, o que você tem, nossa, ai, ai, eu não quero essa não, eu quero uma mais de 10 conto, uma de 10 conto, cara, essa também não, hum, esse aí tá mais completo, manda essa pro pai, agora uma de 2 pra gente acabar de encher e não engordar tanto, né, e vê a mais baratinha que você tem, essa mesmo, cara, 2 conto, parece que é a mais completa, cara, doideira, tá bom, tá bom, você quer que, você tá de sacanagem, mano, sai pra lá, ai, ai, esse cara é, esse cara é meio mala, vou matar ele, vou matar você também, cara, pra dar a hora aqui, faltam 10 horas, 10 horas que começa a missão, mano, ainda são 8 e meia, vamos matar um pouco de pessoas aqui, pra ir chegando a hora, ver se alguém tem grana boa aí pra gente, eu já sei, tem uns 40 conto aí, mano, mas já recuperei, tá tranquilo, a hora tá passando, a polícia deve tá lá fora me esperando e vamos ver, expectativa, caraca, velho, demora, hein, ai, policial, sai pra lá, cara, apareceu do nada, vamos matar ele, tem que matar, senão ele vai nos prender, CJ, sai, ah, toma, mano, o CJ tá carregando a arma, a gente já tá duas estrelas e o policial não morre, agora finalmente, caraca, corre, 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 polícia bem doida, tem um carro me atropelando ainda pra piorar a situação, eu tenho que ficar correndo aqui em círculos até dar 10 horas, mano, mano, não vai dar 10 horas, a gente já tá com duas estrelas, CJ, o que que tu foi fazer, cara, eu não vou tomar um milkshake, vamos tomar um milkshake, vamos tomar um milkshake, milkshake, não, não é milkshake, viado, é barbearia, tá de sacanagem, vamos ver se a polícia ainda tá nos esperando e com tiro, né, e com tiro, vamos lá, 10 horas tá quase, cara, tá quase, 9,942, 9,43, 9,44, vamos CJ, mata esse policial então, mete bala nele, cara, tem mais polícia pra gente matar, tem, então mata, então mata, CJ, a moça não, só policial, cara, boa, tá tranquilo, estamos um pouco cansados, mas deu 10 horas, deu 10 horas, finalmente, a vida é uma praia, é a missão de agora. Esse é aqueles caras retardados, mano, o sonho dele é ser músico, quem sabe ele consiga, mano, mas aparentemente nem um CJ gosta da música dele, ah, deixa o cara conversar, né, mano, chega de papo, vamos lá pra missão nessa festa na praia, e qual é a energia desse jeito, vamos pegar a polícia, vamos, ah, ele nos capturou, mano, ah não, eu sou muito idiota, eu sou idiota, o que que deu na minha cabeça pra fazer essa parada, mano, eu acabei de ser preso, perdi minhas armas, vou pagar uma grana aí na fiança, sou muito doido, mano, sou muito idiota, mas vamos aproveitar que a gente tá aqui na polícia e vamos pegar um colete, né, cara, a gente tá precisando de um colete. Se você for preso pelos policiais, você será levado para a delegacia local. Ah, vá, eu não sabia, os agentes vão confiscar suas armas e pegar um pouco do seu dinheiro como suborno. Eu também não sabia, também não sabia, vamos lá, já que eles pegaram um pouco da nossa grana e nossas armas, vamos tentar recuperar alguma coisa. Mano, acho que tem um colete por aqui, véi. Doideira que os policiais veem você entrando aqui, ah, tem R aí, papai, os policiais veem você entrando aqui e não falam nada, né, tá tudo tranquilo. Um ladrão pegando as paradas nossas aí de boa, é, não vou bater em ninguém que eu não tenho arma, não sou idiota pra todo mundo vir atrás de mim, pelo menos o colete tá pego e bora aí chegar na nossa casa. Chegamos em casa, molecada, vamos deixar o nosso carro aqui na garagem, no próximo episódio a gente passa mais missões que as de hoje, mano. Foi meio que furada, eu errei em vários lances ali, cara. Muito tempo sem jogar GTA, mas a gente vai pegando as manhas aí com o tempo e eu dei boas nubadas, né. Tamo junto sempre, deixa o like se curtiu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.